Tirei o gorrinho, introdução, claquete. Começando agora, mais um vídeo aqui no canal do Luana. Primeiro vídeo de uma nova série. Aliás, Matheus, qual o nome da série? Vlog da prep? Você quer que eu invente um nome, tipo, a jornada do designer bodybuilder? Não, você tá maluco? Designer? Designer bodybuilder? A série do designer bodybuilder? Não, muito ruim. Me ajuda a nós. Comenta aí embaixo, velho. Eu, pra mim, é tipo, vlog da prep. É porque tem que entender o seguinte. Prep. Vamos começar dessa forma no primeiro vídeo. O que é prep? Enquanto passa o avião, eu vou botar esse óculos aqui pra ver se ficou melhor. O que você acha? Para ser novo e com skate. Quando a gente fala preparação, é uma palavra que tem um significado, né? Se preparar. Sim, mas entendam que no fisiculturismo a gente tem duas etapas principais. A primeira etapa é onde você ganha peso, você ganha massa muscular, você come pra cacete, que é o famoso off-season, né? Tô de off. O bulking, também chamado de bulking, que é o que o Matheus tá agora. Off-season eterno, né, Matheus? Quando você acaba essa fase, você tá lá grandão, né? Você tá comendo pra cacete. Você entra no que a gente chama de pre-contest. Só que é um termo em inglês. Que também é chamado de prep. O que é a prep? É esse segundo período da preparação, que é o período que antecede o campeonato, aonde você tem que perder gordura, perder água e ficar basicamente pele e músculo, shredded, seco, no dry. No dry hoje. No dry, você gosta? Tem vários termos na internet pra isso. É a fase aonde você, no caso eu, passa fome. Você come menos do que você gasta, tá? Então, pra vocês terem uma ideia, Matheus, quantos quilos eu terminei o off-season? A parte de ganhar peso. Quantos quilos eu tava pesando no final? 110. Quase. É? 102. Quase. 110. Não, 110 é muita coisa. Já foi difícil passar de 100 quilos. Importante dizer, com 13% de gordura. Dá de ver quanto eu tô pesando hoje. 89. Tô bom? Tá ótimo, exatamente. É acima. Caralho. Você não precisa, né? Você fala essas coisas pras pessoas gostarem de você, que você é humildão. Mas você é milionário, todo mundo já sabe. Inclusive, Matheus, estávamos no evento agora, esse fim de semana. Matheus mais famoso do que eu, né? Mais requisitado e, principalmente, mais elogiado pelo estilo, né? Matheus não deixou chance alguma pra ninguém no evento. 200 pessoas foram, se arrumaram, tomaram banho, passaram perfume, colocaram roupa, chegaram lá no evento, perderam. Quem que tava ali, brilhando? Bota o take, Matheus, de você, de eu te filmando o seu estilo streetwear russo... Da Itália. Da Itália. Beleza. Essa é a referência do cara. Puta que barulho. Bom, voltando. Então, assim, você entendeu? Prep é isso. Então, a gente tá na Prep. A gente tá no período que antecede o meu campeonato. Pra você que não sabe, meu campeonato acontece dia 9 de setembro. Vou passar informações sobre ele depois. Dá pra vocês assistirem no YouTube, caso alguém tenha interesse. Mas, o ponto é, hoje é terça-feira, dia 8 de agosto. Ou seja, faltam 5 semanas pro campeonato. E a gente vai fazer um vídeo por semana. Pelo menos. Matheus já fica com tremendo, já treve na base. E olha só, hoje é o piloto. Inclusive, provavelmente vai ser o pior dos vídeos. A gente tá testando, a primeira vez que a gente vai tá fazendo esse formato. Claro, fizemos um vlog de Uberlândia que ficou fantástico, né? Inclusive, link na descrição aí, Projeto Vitória. Tá a todo vapor, inclusive já deve ter mais episódios. Mas, hoje é o espaço que a gente dá pra errar. Então, já fica aí uma lição pra você, criativo, designer, que tá produzindo conteúdo. Fica essa lição, cara. Quando você quer começar uma série de conteúdo nova, faça um piloto. Faça um, um dia, que não tem problema. Pode cagar tudo. Pode dar tudo errado. Então, assim, hoje vai ser pra gente testar as coisas. A gente tem alguns quadros que a gente pretende fazer. Tipo, mostrando exatamente o que eu como o dia inteiro. Vai ter fazendo treino de pose. Vai ter a gente treinando. Vai ter avaliação física. Vai ter fisioterapia. Vai ter tudo. E, ao mesmo tempo, por ser um vlog, o Matheus vai passar o dia inteiro comigo. Então, vocês vão ver um pouco da minha rotina. De eu trabalhando aqui na sala de vidro. Tocando a manifesto, marcados, a moura. Mas, beleza. Vamos trabalhar, então. Agora, a gente vai fazer o quê, Matheus? A gente vai gravar tacadas. É isso? Pra quem não sabe, eu e o Matheus, nós temos um dia na semana onde a gente grava os conteúdos pro meu Instagram e pro meu YouTube. A gente tem um dia na semana pra fazer isso. Onde a gente grava aí uma série de conteúdos. Hoje, a gente vai gravar alguns conteúdos pro Instagram. Depois, a gente vai treinar. Depois do treino, a gente volta. Eu tenho duas reuniões. E depois, a gente tem aula no Marcados de noite. E vocês vão vir comigo e com o Matheus nesse primeiro vlog. Da prep. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa camiseta aqui é a que eu mais gosto. Remova a camisa depois do pump. É a famosa pump cover. Você usa só pra até fazer o pump. Só pra chegar. Só pra chegar. Exatamente. Olha lá, eu e o Xuxa vamos de dois par de vasos hoje de novo. Eu também tô de cinzinha aqui, ó. Dois e... Dois e... Dois e... Oito, duas, duas... Vai, nove... Mais um, se vira. Vamos, 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 vamos. Mais uma plaquinha. Um, dois, três, quatro... Ele treina peito quatro vezes por semana? Vai. Vem. Segunda peito, terça peito? Sexta, sábado, peito? Peito do meu cheiro, então é... É bom que... Treinar em três. É um atrás do outro. Enquanto ele tá fazendo, ele tá descansando. E aí fica certinho o tempo de descanso. Quanto tempo de descanso? Um minuto, um minuto e meio no máximo. Hoje é o que? Peito? Só peito. A gente tá agora entrando na quinta semana, não tem muito mais força. Não dá pra ficar fazendo treino de forno, não tem? Você vai reparar. Na maioria dos exercícios, dos treinos, primeiro exercício, segundo exercício, é um exercício que vai mais força, assim. O resto acaba. Aí tem que ser mais, mais execução. Calma. Deixa tudo aí. Seis. Vamos, Débora. Sete. Mais três. Vem. Dois. Mais um. Tudo. Vai. Até o final. Até o final. Briga, 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 briga. Isso. Soca. Maravilha. Boa. Boa série. 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 Vai, 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 oito, nove, dez, vamos, vamos, nove, vai, 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 isso, bote. SBC, você tá bem ou bem, fala, sentou, aí fala alguma coisa que a sua cabeça fala, pesou, calma, tava fazendo tudo errado, por isso tava fácil. Mapa, mundo. SBC, você sabe, eu não sei dele, de latex. Jogar tênis? De latex. Ah, sim. Como que era o nome? Tinha uma outra com os caras. Tadalafil? Tadalafil. Uso diário. Uso diário. A gente tá saando, tá? Funciona essas coisas. Tadalafil, o peso vai aqui, caiu. Tadalafil na família, agora a gente fala, né? Quando falas, é mais que vocês têm. Você vai embaixo. Dois. Três. Entende? Entende? Cinco. Seis. Fica aí. Sete. Só o braço. Oito. Vai, nove e dez. Vamos. Nove. Crucifixo, martileta. Não. Vamos lá. Vai. 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 Vem. E aí. Vem. 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 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mais um. Aí. Não é limite, né? Não, é isso que eu falei no começo. Que agora a gente já está há muito tempo com déficit calórico, comendo pouco. Então não tem energia, a energia no treino acaba rápido. Então tipo, o importante é o acompanhamento do treinador, porque ele sente exatamente qual é a carga que a gente vai aguentar fazer, quantas repetições a gente vai aguentar tudo. Porque agora, como a gente está sem energia, o corpo está debilitado, é muito fácil de machucar também, de fazer lesão. Então a gente tem que manter o corpo treinando bem, para a musculatura manter, mas a gente não pode passar do ponto, porque para lesionar agora é fácil. E depois é que já sai e come? Eu gosto de esperar pelo menos uma hora. Sério? Não gosto de comer logo em seguida. Prefiro dar uma acalmada. Você não se come muito? Eu não tenho essa opção, Matheus. Eu tenho exatamente o que eu posso comer, a quantidade que eu posso comer. Você sabe o que você vai comer então? Eu acho que não sei. É o que? Fazer tirar isso aqui. É o que? É o que? É o que? Isso. Vai em cima. Três. Isso. Dois. Último. Um. Deixa tudo aí. Vamos. Dois. Três. Quatro. Vai, vai, vai. Cinco. Seis. Vamos. Sete. Vai, vai. Oito. Bora. Nove. Mais um. Mais um. Aê. Muito bom, hein? Temos? Temos. Temos, Matheus. Temos. Temos abdômen agora. Você vai gravar o André tendo câimbra no abdômen. Você vai ver a coisa mais linda do mundo. Como que é um rapaz se retorcendo com câimbra no abdômen. Não. Quando vocês chegam aqui. Que fica reto. Vai o braço. Tem que ir junto. Tem que ir junto. Quem diga? Você sabe fazer, tá? Deixa do jeito que você tá aí. Até a cabeça apoiada. Aí. Vai tudo. Vai tudo. Isso. Lá atrás. Lá atrás. Lá atrás. Aí. Volta tudo. Volta tudo. Isso. Isso. Respira. Tem força. Tem boa força. O que o bodybuilder pode comer de gordura? Isso. Tá feliz cozinhando, hein? Melhor parte do dia. Tá maluco? Guarda... É... Caralho, esqueci o nome. Pano de prato. Pano de prato. Pano de prato aqui, ó. De casa de vó. O que você fazer com comida boa tem que ser assim, né? Fora que você não belisca nada, né? Tomando um vinhozinho. Vinho. Vinho. Cozinha. Nossa. Mano, cozinhar ficando bêbado é um dos maiores prazeres da vida. Que saudade, velho. Nossa. Aí isso é uma coisa até que me conectava muito com a minha mãe. Minha mãe fazia muito isso. Minha mãe cozinhava, pegava domingão. Ela começava a cozinhar às dez da manhã já tomando uma, entendeu? Aí chegava quatro da tarde, a comida tava... Puta banquete e ela tava caída no sofá. Tá ligado? Dormindo. Não, eu já tinha comido tudo também, né? Ai, caralho. Saudades. Você tem o hábito de cozinhar desde criança? Não. Eu comecei a cozinhar depois da minha mãe morreu. Antes nada disso? Zero, zero. Não muito. Minha mãe sempre cozinhou muito em casa, tá ligado? Nunca precisei. Aí você vai falar, pô, da hora, você vai comer aí uma... Um legumezinho, né? Na frigideira com uma... Mas não pode ter gordura, então você faz na água. Já se foi a beleza. Já se foi a beleza da parada, né? Calma que dá pra melhorar. Agora olha isso aqui, ó. O que isso, hein, papai? Se não der certo o branding... Se não der certo o branding, eu vou fazer marmita pra bodybuilder. Mas a minha habilidade de cozinhar é comida de dieta. Tipo uma torta, assim, não rola muito. Risoto de bagulho, eu não sei. Não vai. Sei fazer comida brasileira, tá ligado? Arroz, carne, sei fazer salada, sei fazer... O prato da comida da família brasileira eu sei fazer. Aquela mesa de domingo. Mas, por exemplo, lasanha, não sei. Não sei. Não sei. Depois do treino, é a maior refeição. São 300 gramas de arroz branco. Mas o ponto é, uma coisa que talvez as pessoas não saibam. Que isso é tipo... Ao longo dessa série vocês vão descobrir diversas coisas interessantes. Parece que é muita comida, né? E de fato é, mas é só isso. Tipo, no fim do resto do dia é mais deprimente. Eu só como carboidrato composto, arroz branco, uma vez no dia. O resto das refeições eu faço com arroz integral. Tudo integral. Que é pra manter o índice glicêmico baixo. Aí eu já comecei a falar umas coisas que as pessoas entendem. Abre, pô. Índice glicêmico? Ô, louco. Então, beleza. É açúcar no sangue, pô. Então, é isso. É tipo, aí você manter o índice glicêmico de glicose no sangue baixo. Porque quando dá pico de glicemia, seu metabolismo desacelera. Você para de queimar. Então, não tem isso. Só tem uma refeição que a gente come carboidrato composto. Que é depois do treino. E aqui... Sabe aquele azeitinho que fica gostoso na salada? Mas limãozinho pode. Eu não gosto de limão na comida. Mas poderia. Eu gosto do quê? Eu gosto disso aqui. Quer dizer, não é que eu gosto, né? Nossa senhora, cara. Vinagre você curte? Nossa. Não gosta? Meu Deus, cara. Fede? Sabia que é bom para as guts? Para as vísceras? Vinagre é bom para as vísceras. Limão. Sim, limão também é bom. Mas é que limão, para mim, é tipo coentro. Você coloca limão em qualquer coisa com gosto de limão. Você é aqueles caras que imaginam que você está comendo uma coisa gostosa? Isso não existe mais. Desculpa. Não dá para fazer isso. Come uma salada e imagina que é um hambúrguer. Não, cheira. Cheira a pizza e você põe uma salada. Você acha que eu vou botar uma pizza tão perto da minha boca, assim, só para cheirar? É no meio do dia. É o melhor horário para treinar. Porque o seu corpo, ele já está ativo. Ele já não está naquela parte da manhã que você está começando. No meu caso, eu já fiz metade das minhas refeições. Eu já fiz duas refeições. Então, já tem nutriente rolando. Passou do meio da tarde, começa a cair energia. Começa a ficar cansado. Eu estou acordando cedo, estou acordando tipo 5 da manhã. Então, tipo, esse horário que eu volto no treino, 5 da tarde, eu já estou na reserva. Por isso que eu deixo para fazer, nessa parte do trabalho, só reunião. Coisas que não vai precisar da minha cabeça tão, tipo, criativa. E até uma curiosidade, né? Minha rotina está 3 por 2. Acordo às 5. Leio e trabalho até umas 8 ou 9. Faço cardio. Depois trabalho das 10 até as 2. Vou para o treino de musculação. Depois trabalho das 5 até... Hoje, por exemplo, tem aula no Mercados, vai até as 9, 10 da noite. Que maravilha. Arrozinho branco. Abobrinha crua. Abobrinha crua. Não, não está crua. É liberado o sal à vontade? Hum... Não é à vontade. Eu não posso abusar. Mas ainda não. Talvez no final, nas últimas semanas, ele... Aí eu tenho que separar num potinho, tipo, eu tenho 4 gramas de sal por dia inteiro. E aí... Qual a próxima? Deixe as suas dúvidas aí, nos comentários, porque aí a gente consegue planejar melhor os próximos vídeos. É, eu ia falar que o treino de hoje foi tranquilo, mas foi tranquilo. Estou tranquilo para quem estava filmando, né? Nossa, que eu... Nem suei. Nem suou, né, Matheus? Para você, você ficava mais duas horas lá que... Mano, é engraçado, porque tipo, as pessoas... Não sei se você olha isso aqui, não parece que é muita comida? Porra, é banquete. Um puta banquete, né? Só que tipo, aqui não tem nem 50 calorias. Aqui também não tem mais de 50 calorias. E aqui é a única coisa que eu posso comer de verdade. Olha quantas calorias aí. Aqui deve ter umas 500... Mas olha, cheguei. Caralho! Deixa eu arrumar minhas cadeiras. O problema dessas cadeiras de designer aqui... O que mais? Vamos lá. Vamos lá. Você que está aí assistindo, não sei se você já fez dieta ou não. Mas... Dieta é matemática. As pessoas ficam malucas quando falam isso, mano. Emagrecimento é matemática. Não tem segredo. Se você come mais do que você gasta, você engorda. Se você come menos do que você gasta, você emagrece. É matemática. Não tem o que fazer. Então, para vocês terem uma ideia, o que é a preparação, né? Pensa assim, ó. A gente tem uma coisa chamada... Metabolismo basal. O metabolismo basal... É quanto o seu corpo gasta de calorias por dia só para você estar vivo. Tipo, imagina que você acordou, você não sai da cama. Você não faz nada. Você nem se mexe. Mas para você estar vivo, seu corpo precisa de uma quantidade de calorias. Essa quantidade é relativa para cada pessoa. Cada um tem um metabolismo basal. O meu metabolismo basal está em volta de 2.500, 2.800 calorias. Então, só para eu estar vivo, eu preciso de pelo menos 2.500, 2.800 calorias por dia. Se você soma isso, as minhas atividades normais, tipo, me mexer, carregar coisas, sei lá, coisas do dia a dia. Você adiciona aí umas 300, 400 calorias. A gente já vai para 3.200. Se você soma o meu treino de musculação, que deve estar entre 400 calorias, 500 calorias por treino. A gente já vai para 3.700. Mais o cardio em jejum que eu faço de manhã, que também deve dar umas 400 calorias. A gente vai para 4.200 calorias. Dessas 4.200 calorias que eu estou gastando, eu estou comendo só 2.000. A minha dieta atualmente é de 2.000 calorias por dia. Então, eu estou com um déficit calórico de mais de 2.000 calorias. Então, todo dia eu estou gastando mais, eu estou na reserva de mais de 2.000 calorias. E é por isso que a gente seca, por isso que a gente emagrece, seca, enfim, entendeu? Então, quando eu digo para vocês, eu faço stories falando, cara, está foda, eu precisei deitar, eu não consigo me mexer. É porque não tem de onde tirar energia. E tem vezes que, mano, isso dá esgotamento mental. Você não consegue pensar direito, você precisa parar. Então, assim, essa é a realidade. É saudável, tipo, se eu... Não. Não tem nada de saudável. Não, não. Tipo, quero dizer, digamos que eu quero emagrecer e tal. Um déficit calórico normal. Uma pessoa tem emagrecido. Quanto que é? 500 calorias a menos. Se quiser ser mais agressivo, 1.000 calorias. Mas o negócio é que quando as pessoas fazem dieta para emagrecimento, o ideal é que elas façam coisas que elas consigam fazer por bastante tempo, entendeu? O ideal de dieta não é você fazer aquele bagulho louco, tá ligado? Zera carbo, para de comer os bagulhos. Porque ninguém sustenta isso. E aí gera o efeito sanfona. Você faz isso dois meses, emagrece para caralho. Aí você despiroca e volta pior, entendeu? Fugindo agora de dieta. Vai rolar premiação isso aí? Como assim? Premiação, ué. De dinheiro? Talvez. Não. Amador? Eu sou amador, né? A gente não tem premiação em dinheiro. Só ganhei um kit. Um kit de suplemento de uma das marcas que patrocinam. Troféu. Parabéns. Tapinha nas costas. Boa sorte. Vai lá. Bom jantar. Vai se alimentar. Os profissionais têm prêmio de dinheiro. Mas no meu foco. Porque não é muito dinheiro. Tipo, 5 mil reais. Mano, o Ministério Olimpia, que é o internacional, o maior campeonato, tipo, a Copa do Mundo. O Clássico Fisic, que é a categoria do Ciban, a primeiro lugar leva 50 mil dólares. 50 mil dólares não paga nem a viagem do cara. O dinheiro não tá aí. Patrocínio, mas... Patrocínio. Tem atleta de fisiculturismo brasileiro ganhando mais que jogador de futebol, velho. Porra. O Brasil deve ser o primeiro. O país que mais paga, que melhor paga atleta de fisiculturismo. Tá valendo muito mais a pena você ser patrocinado no Brasil do que nos Estados Unidos. Você mira isso, né? Não. Fisiculturismo é um hobby que eu gosto muito. Não tenho pretensões profissionais. Então, cara, aquilo, tipo, se uma marca de suplemento liga pra mim e fala, vamos fazer uma parceria, gostei do seu estilo de vida. Lógico que vamos fazer uma parceria. Mas eu não tenho pretensões profissionais de virar meu trabalho. Não, cara. Eu continuo sendo designer e estrategista demais. E assim, eu gosto muito mais do estilo de vida do que da competição. Tipo, eu curto desafio. Eu curto me desafiar, eu curto me testar, eu curto competir, eu curto ganhar dos outros. Você já praticou um esporte que você viu que você era bom? E você, tipo, começou a gostar de praticar porque toda vez que você jogava você tinha a chance de ganhar? E ganhar é gostoso? Foi isso que eu senti com fisiculturismo. Ah, eu entendi. Quando eu falei pra você quantificar o quanto custaria pra vocês fazerem essas primeiras entregas, é porque você vai, pra você tentar ser sócia deles, você primeiro tem que começar a trabalhar com eles. Você não vai colocar seu nome lá de sociedade logo de cara. Tá? Então, esse primeiro passo de construção de marca, você vai ter que fazer de graça. Né? Então, o de graça pra você é você já apostando na ideia que isso possa dar certo. Só que ainda você não colocou seu nome em jogo, ainda você não fez nada muito mais de longo prazo. Eu acho que a conversa poderia ir por esse lado. Tipo, decidam. A gente quer fazer parte dessa empresa? A gente acredita nesse negócio? E quando eu falo acredito, cara, eu não tô falando só de, tipo, tanto pessoal quanto profissional. É tipo, eu gosto daquelas pessoas. Eles têm valores e princípios que ressoam com os nossos. A gente consegue se imaginar saindo pra beber com esses caras? Tanto como esse negócio é rentável? Faz sentido a gente comprometer uma parcela do nosso tempo ao longo dos próximos anos pra estar nesse negócio? Isso pode trazer um retorno realmente expressivo pra gente? Vale a pena? E aí, claro, também tem outras questões, além de financeiras como, de novo, esse projeto pode dar mais acesso pra vocês. Às vezes é um projeto que cria uma chancela pro negócio de vocês, pro estúdio de vocês. Enfim, não sei. Tem todas essas variáveis. Essas duas etapas. Vocês precisam quantificar, parametrizar, conversar sobre tudo isso, pra decidir, beleza, vamos fazer esse primeiro investimento de 50 mil reais, que a gente não vai pagar em dinheiro, mas a gente vai pagar com trabalho? Porque eu falo que em todas as áreas de trabalho a gente tem três camadas, né? A gente tem primeiro estratégia, depois planejamento e depois táticas. A estratégia define o que fazer e o que não fazer. O planejamento é um plano de como executar a estratégia. E as táticas são as ações pra gente seguir o planejamento. Tá? Sim. Você tem que deixar claro que o seu trabalho é estratégico. É lá que você tá. O seu trabalho é decidir o que fazer e o que não fazer. Não é fazer um planejamento de ação, por exemplo. Não. Sim. É organizar a casa pra que eles possam fazer a parte de planejamento e a parte de táticas. Amanhã tem Live Badge. Você que tá assistindo gravado, tem alguma dúvida, algum comentário aí de toda essa desse aulão, deixa aí no Notion, deixa nos comentários ou então leva lá pra discussão no Telegram. do mais, gente, descansem. Um bom descanso pra todos vocês porque vocês já estudaram muito hoje, já tá tarde. Tá bom? Um beijo grande pra cada um de vocês. Chegamos ao fim de mais uma aula do Grupo Marcados e também estamos chegando ao fim deste vlog. Agora são 10h21 e tá acabando meu dia. Então, hoje vocês viram um pouquinho, o Matheus chegou tarde, a gente começou a gravar só depois do almoço. Os próximos vlogs a gente vai gravar desde cedinho, pegar desde a Live Badge, todas as refeições, pra mostrar pra vocês, de fato, a rotina da minha preparação e também a rotina da minha vida, né? Porque, querendo ou não, a preparação é um hobby. Apenas um hobby. Eu queria só finalizar me abrindo com vocês, porque a verdade é que quando a gente começou a fazer essa série hoje, eu fiquei bastante nervoso, não nervoso, mas apreensivo. Eu não estou 100% confortável com esse novo modelo de conteúdo. Eu vou mostrar partes da minha vida que eu nunca mostrei antes. Então, assim, é desconfortável pra mim. Eu só precisava falar que é desconfortável pra me sentir melhor comigo mesmo, até pro Matheus também. É um esforço, sim, pra mim estar mostrando mais da minha vida, mas eu acho que eu já entendi que o meu conteúdo não é sobre vaidade, que o meu conteúdo é muito mais sobre ajudar as pessoas e me comunicar com uma audiência que confia no meu trabalho. Mas eu achei que era justo eu falar pra vocês isso. É estranho. É estranho pra mim, vocês entrando na minha casa desse jeito, vendo eu me comer, vendo eu treinar, vendo essas outras partes da minha vida. Mas, vambora, né, Matheus? Tendo dito isso, vlog encerrado. A partir de agora será um vídeo por semana do vlog. Fora os outros conteúdos, hein, Matheus? Tô apontando pra você, meu irmão. Tô gostando. Tá gostando? Tô gostando. Então é isso, cara. Chega. Vambora. Vamos dormir, Matheus. Tchau. Tchau.